Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Irley Machado, sou doutora em estudos latino-americanos pela Universidade de Paris III Sorbonne Nouvelle e fui durante 20 anos professora na área de teatro da Universidade Federal de Berlândia. Eu me sinto lisonjeada de estar podendo participar desse projeto cultural à distância, elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura. Eu estou feliz de poder falar de Oswald Andrade, um dos expoentes dessa renovação cultural que foi a semana de 22 e o movimento modernista paulista. O movimento modernista paulista se caracterizou pela busca de uma redefinição cultural e artística, rompendo com as estruturas do passado, segundo a fusão de três princípios fundamentais propostos por Nádia Andrade. O direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Este rompimento visava um renascimento cultural e foi marcado pela produção de manifestos e revistas, de alguma forma influenciados pela vanguarda europeia. No Brasil, veio à tona uma pluralidade filosófica preocupada em recuperar o indígena, o negro e o popular, a fim de interiorizar as diferenças e constituir uma verdadeira identidade. A Semana de Arte Moderna de 22 vai surgir como um espaço de discussão e posicionamento cultural da arte brasileira, numa tentativa de lutar contra o arcaísmo reinante em nossa cultura. Este abrasileiramento buscava afinar-se com o mundo civilizado, a exemplo da cultura francesa que predominava já em nossos meninos artistas. O modernismo, mais do que ruptura, significou uma transformação, uma continuidade que depois vai transitar pela era pós-moderna. Mário de Andrade, refletindo sobre este momento, declara nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Nesse sentido, o movimento era especificamente destruidor. No período pós-semana, houve uma coexistência de vertentes que possuem ideais distintos acerca do modernismo. Surgiram os manifestos brasileiros, de um lado o Grupo Verde Amarilista, formado por Plínio Salgado, Menotti Del Pique, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo, que publicou o Manifesto da Escola da Anta, ou o Manifesto Verde Amarilismo. De outro lado, surge o Manifesto da Poesia Pau Brasil, escrito por Oswald Andrade, e mais tarde o Manifesto Antropófago. Havia uma premissa contraditória do movimento reivindicatório desse modernismo, em que a busca pelo ideal do novo foi norteada pela valorização das correntes vanguardistas da Europa. Oswald foi um dos principais integrantes da Semana de Arte Moderna. Houve uma luta de oposição entre os dois grupos. O primeiro criticava o nacionalismo afrancesado de Oswald e apresentava como proposta um nacionalismo primitivista, elegendo a anta como símbolo nacional. O movimento antropófago de Oswald vai refletir uma síntese entre o nacional e internacional e propõe uma deglutição da cultura europeia, já pensando na deglutição canibal. Precedendo a antropofadia Oswaldiana, havia toda uma temática do canibalismo na literatura europeia da década de 20. Os maiores representantes desse movimento europeu foram centrais, Apolliner, Marinette, Cocteau, Gilles Romão, entre outros, autores que Oswald conhecia, e embora buscasse algo que revelava a identidade brasileira, ele vai trazer o futurismo para o Brasil. E a partir do manifesto para o Brasil, que os modernistas assumem uma postura nacionalista que toma sua feição extrema em 28 com o manifesto antropofágico. A utopia se aloja em um Brasil selvagem e imaculado e fixa uma imagem mítica dos índios transformados em santos canibais, o nosso famoso to pee or not to pee, levantado pela bandeira da antropofagia, que vai representar uma lacuna utópica no quadro histórico da arte moderna brasileira. A imagem antropofágica pertence ao mesmo sistema de ideias que resultou na primitividade descoberta e valorizada a que se integrava ao inconsciente freudiano. Foi muito significativo que a vanguarda literária, em boa parte, sob a influência de Nietzsche, pensador que marcou a formação intelectual de Oswald, se tivesse apossado da ideia do canibal, tornando-o um símbolo da interdição. Naquele momento, a psicanálise começa a desnudar no homem comportamentos neuróticos. Basta lembrarmos que associa o parricídio ao canibalismo. De qualquer forma, a antropofagia propagou a independência cultural brasileira. Ela uniu e reintegrou a coxa de retalhos que cobre o nosso universo. Pode-se afirmar que a vanguarda intelectual do modernismo brasileiro nunca perdeu, sobretudo em sua fase militante e heróica, contato com as correntes vanguardistas europeias do primeiro quarto do século XX. Para Oswald, o primitivismo era o que nos permitiria encontrar nas formulações artísticas estrangeiras um misto de rebeldia e de elaboração mítica que formava o arcabouço psicológico e ético da cultura brasileira. Em 1923, ele pronunciou uma conferência na Sorbonne em que afirmou Nunca se pôde sentir tão bem, na ambiência de Paris, o encontro sugestivo do tambor negro e do canto indígena, forças étnicas que estão em plena modernidade. Na ótica do primitivismo, o manifesto pau-brasil e o manifesto antropófago fundem e assimilam os estímulos que ele recebeu da atmosfera intelectual parisense. Seu primitivismo tende para uma estética do equilíbrio, graças a um processo de assimilação espontânea entre a cultura nativa e a cultura intelectual, entre a floresta e a escola. Já a antropofagia transportou para o campo das ideias o espírito de insurreição artística e literária do movimento modernista. Poderíamos atribuir a Oswald a primazia da criação do teatro brasileiro, título que foi atribuído a Nelson Rodrigues. Inúmeras são as razões para se atribuir a sua obra, O Rei da Vela, o papel fundador de uma nova dramaturgia. Esta obra, escrita em 1933 e publicada em 1937, junto com A Morte e O Homem a Cavalo, representou o exemplo inaugural de um teatro concebido segundo os princípios do modernismo. em que a paródia substitui a ficção construtiva e a caricatura feroz evita qualquer sentimento. Em lugar do culto reverente ao passado, privilegia-se o gosto demolidor de todos os valores. Oswald possuía grande conhecimento dos procedimentos de vanguarda. Acredita-se que a partir do vínculo intertextual com o Bu Rei de Jarry. Em O Rei da Vela, o autor carnavaliza o Brasil colonizado e condena este simulacro da história que era a realidade brasileira. Ele teatraliza a dependência de um país tributário do capital estrangeiro colonizador. Seus personagens são protótipos, são máscaras. Ele destrói os estereótipos iniciais e realiza uma crítica irreverente que nada tem de autopiedosa, levando o público a participar de uma rede de perplexidades e contradições. Toda peça está pontilhada de intervenções autoreflexivas em que o teatro se faz metalinguagem do teatro. A importância desse texto é a sua modernidade, ainda hoje. Nesse momento político em que o Brasil está passando, esse texto é de uma incrível atualidade. precisaria ser remontado. É tão impressionante porque a última fala do Rei da Vela, o personagem Abelardo diz Somos uma barricada de Abelardos. Um cai, outro o substitui. Enquanto houver imperialismo e diferença de classes. Acho que isto traduz o que era a realidade política da época, lembrando que essa peça foi montada em 67 pelo José Celso e que realmente causou um grande escândalo naquele momento político brasileiro. E se fosse montada hoje, com certeza traduziria o que o povo brasileiro está vivendo em termos políticos. Essa dominação estrangeira, esse desejo de colocar-se à mercê dos grandes países, a negação da nossa realidade social está tudo muito presente no texto de Oswald e continua presente em nossa política. Muito obrigada. 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 Obrigada.